O que tu tá me lendo é a gente procurar Vamos fazer as frases, tem duas frases pra te agradar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me solta, tô aqui de volta pra me se beijar Estou aqui de novo junto ao meu corpo e anjo de amigas Quem me conhece sabe que eu pertenço e liga Uma salva de nobres, com licença e ordem do meu coração O que tu tá me lendo é a gente procurar Vamos fazer as frases, tem duas frases pra te agradar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar O que tu tá me lendo é a gente procurar É o amor Campeões, canta de abocas Brilhos, estrelas, dançam o mundo Papados, papos e chagados Segurações e reparação Não foi pra minha magia Nem matar, nem morriar É a alegria, o que discutiria É o amor É a alegria, o que discutiria É a alegria, o que suspira Afino que me Ife é a merda doido É a alegria moderna É a alegria É a alegria punya É a alegria moderna É a alegriaolutely É a alegria Obrigado.